Nossa mano, olha lá, pegando a vista daqui, bonito lugar, ó. Uma vista ali em frente ao mar. Aquela estrada vem curvar logo na água, de bem pertinho lá. E tu faz você apreciar a vista virando assim. Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus amigos. Eu sou o Miro Nilton, sou youtuber. Para mais informação, link na descrição. Eu sou o Keylor Vlogs, meu canal está aqui na descrição. E é isso, família. Obrigado a todos vocês que fazem parte dessa maravilhosa família. E não esqueça de visitar o canal dos nossos amigos aqui, né? Para dar aquela fortalecida. Eu tenho gostado bastante. Você tem dado feedback nos canais deles, né? É por isso que eles estão a trazer vídeos todos os dias. Então, agradeço a todos vocês. Vocês é que fazem isso acontecer. E não esqueça de deixar aquele vosso like. Que aqui no canal estamos rumo a 100 mil inscritos, família. Obrigado e conto com a ajuda de cada um de vocês. Não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Muita gente também tem reclamado que, ó, Bento, eu coloquei a minha inscrição. Mas quando voltei, semana depois, sumiu a inscrição. É. Vou colocar até os comentários só para vocês perceberem isso. Mas isso tem acontecido porque o YouTube sofre esses bugs, né? Então, tem que verificar bem aí se você está inscrito aqui no canal. O vídeo de hoje será um vídeo muito top. Nós vamos conhecer, né? Floripa em 2024. Falam que é uma das melhores capitais do país, né? Do Brasil, nesse caso. Nós vamos conferir isso com o nosso amigo que sumiu faz tempão. Jack Mochila. Família, o canal dele está na descrição do vídeo. Vai lá conferir. Ele está viajando em todos os estados do Brasil. Em todas as cidades. O cara, ó, está realizando meu sonho. São mais de longas. Bora para o vídeo. Que deve ser muito, mas muito, ó. Interessante. Essa cidade cheia de dunas, praias desertas, lagoas. Bonito, hein? Olha, e a branquinha, hein? Deditação preservada e a melhor qualidade de vida do Brasil. Ô, opa. Melhor qualidade de vida do Brasil. Será? Te esperam. Vem ver um pouquinho do paraíso da Ilha da Magia nesse vídeo. Olha, que praça, mano. Praça da Alimentação bem grande. Aqui na Lagoa da Conceição, que é uma lagoa formada aqui, naturalmente, dentro da ilha de Santa Catarina. Tem um mirante aqui da lagoa. Você paga cinco reais pra estacionar o carro. E tem uma visita privilegiada da lagoa, das dunas, da Joaquina, ali na frente. Fora que aqui tem uma lojinha aqui, que você pode comprar algumas coisas também. Lembranças. São de minerais, cristais, meteoritos e artes de diversas regiões. Fora a vista privilegiada, né? Exato. Ali já é chegando na praia mole. Olha que paraíso essa praia. É, olha aí. Lá no canto, lá. Olha, eu ia parar aqui em frente, vê se não sai, não passa um carro. Você tira uma foto com aquela vista lá no fundo, olha. Que ali é muito top. É, seria muito top, meu. As praias de Floripa tem características distintas. Uma da outra. Tem praias de tombo, de água mais geladas, como essa daqui. Que é a praia mole, onde eu estou agora. Tem a praia com Bahia. Uma praia de Santo Antônio de Lisboa. Não, o clima não está muito bom. Ah, Santo Antônio de Lisboa. Praias como essa aqui são bem rústicas. E grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro, por exemplo, você não encontra na cidade, né? Praias que ao redor dela não tem nada ali. É, coração. A maioria das praias são aquelas que ao redor tem prédios, tem restaurante. Aqui são aquelas praias mais isoladas, assim. E eu quero falar que o estilo das nossas praias aqui em Moçambique são essas. Aqui na capital temos a nossa zona costeira, que tem prédios. Mas você sai daqui da capital, onde as praias são mais cristalinas. Aquelas águas cristalinas, bonitas. O cenário é mais ou menos assim. É, o cenário é mais ou menos assim. Só falta colocar o negócio de vôleibol, né? Aqui na Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição. Lugar tradicional aqui do leste da ilha. E tem essa lagoa com água quentinha. Dá pra você fazer alguns tipos de esportes aqui. Olha que legal. Prende aqui do lado esquerdo tem alguns restaurantes. Tá bem? E eu tô aqui durante a semana, né? É bom, é bom, é bom. É final de semana em trânsito. Ah, bom. Dá fome. E aí é difícil até de andar. Então durante a semana é melhor pra filmar, mas também ao mesmo tempo é mais vazio. Mas essa cidade aqui é lotada, viu? No Brasil tem capital de todo quanto é jeito, né? Metrópole gigantesca, como se fosse... Itaú é um banco. Paulo. Metrópole gigante com praia, como Rio de Janeiro. As portas são uma ponta, né? E milhares de outros tipos, né? De capitais, como Floripa, que é uma ilha. São Luís do Maranhão também. Nossa, mano, olha lá. Pegando a vista daqui. Bonito lugar, ó. A vista ali em frente ao mar. Tá, a piseira. Aquela estrada vem curvar logo na água de bem pertinho. E tu faz você apreciar a vista virando, assim. A ilha é vitória no Espírito Santo também. Mas o grande diferencial de Florianópolis, na minha opinião, não é o fato de ser uma ilha. E sim, vá um conjunto de fatores que faz essa cidade... Olha só, zero aqui. É, olha o meu chão. É, uma ilha exclusiva e diferente das outras capitais. Ó, além de ser uma ilha exclusiva e diferente. A cultura de... Ó, eu vi aquele negócio. Patinete! Deve ser aquelas patinetes alugadas, ó. Será? Eu acho, três da mesma cor, né? É, pode ser. Deve ser aquela... Deu uma empresa aí perto. Ah, já tá um avançado. Tem, eu acho que tem isso, já assim. Pra alugar. A cultura de cada lugar diz muito sobre o comportamento, né? Das pessoas que vivem ali. Então a cidade aqui é mais limpa, é considerada limpa. O chão, sabe? Nos terminais de ônibus. Eu que já andei muito de ônibus aqui o tempo que eu morava aqui. E isso se reflete na educação das pessoas. E isso faz com que a qualidade de vida, de um modo geral, seja melhor também. Esse bairro aqui definitivamente é muito aconchegante. A Lagoa da Conceição. É lindo. As pessoas vêm, assim, fazer meditação. Meditaram. Nossa, mas meditaram o som da... Do mar, das águas do mar, ó. O preço de Floripa, assim, de modo geral, do tempo que eu morava aqui, anos atrás pra cá, subiu muito, né? Preço de aluguel, de comprar casas também. Então não se iluda achando que você tá numa cidade linda, vai ter praia o tempo inteiro. Hoje, abril, maio, até outubro, mais ou menos, novembro, é frio. Nossa! Você sente do frio que esquece que tem mar. Nossa, meu. É? Só vai apreciar mesmo, só. É, só pra ver, mano. Pra ir lá, levar aquele banhozinho do mar, não. Frio. Em vez de ir, eles só pra olhar o mar. A alimentação da comida é caro aqui na ilha. Bom, supermercado, se for na zona turística, né? Nas avenidas principais de turismo, vai ser caro. Brava. Mas eles não encontram os achados. Esse barulho é porque eles estão reformando aqui, ó. Aumentando o trapiche aqui. Mas olha aqui, por exemplo, um dos pontos mais turísticos aqui da cidade. Almoço com espetinho, 20 reais. E tá cheirando, viu? Nossa, parece que o lugar parece calmo também, ó. A ponte Ercílio Luz é o maior cartão postal da cidade. Fica no centro da cidade e é a maior ponte suspensa do Brasil, com 821 metros. Nossa, mesmo. Sendo a maior ponte pensa, sustentada por um sistema de barras de olhão ainda existente. É o símbolo, na verdade, mais famoso da cidade e do estado. Sendo a imagem mais reconhecida de ambos. Pensa que lá vai com o canarim atrás? Essa cidade, a ilha, super extensa, com mais de 50 quilômetros. Nossa, olha essa água. Tem pouco mais de 500 mil habitantes. E muitas dessas áreas da ilha são preservadas, são mangues. Área de preservação permanente. A economia de Florianópolis é fortemente baseada na tecnologia da informação, no turismo e nos serviços. O centro de Floripa é bem cuidado, é limpo, tem a parte comercial, muitos prédios. É a única parte da cidade, inclusive, que você pode ter prédios muito altos, acima de 5 andares. Nas outras regiões da cidade você não vai encontrar isso, só aqui no centro mesmo. Olha isso, a mesclagem do antigo e conservado com o novo. Nossa, ruas limpas. Essa ruazinha aqui é só charmosa, chama o Avidal Ramos, tem as lojinhas. Tem os banquinhos para as pessoas sentarem aqui em frente às lojas. Esse é o cenário aqui diferente, hein? É. Olha só a arquitetura aqui do centro. Isso aqui é o Museu de Floripa. Tem a Catedral Metropolitana aqui do lado. Olha aí. Tem uma feirinha aqui de artesanato. Olha só as fadas. É. Parece aquele que também tem em Rio de Janeiro, já viu ali embaixo? Uhum. Parece, ó. É. É. A diferença é que lá já tem umas linhas cruzadas, tipo, para... Aham, parece ondas também. Aqui é de artesanato, pano de prato. Tem uma figueira centenária aqui, que tem toda uma história aqui nessa praça aqui no centro. Nossa, o lugar é bonito, pai. É bonito, né? Olha, é muito turista, sempre. Bonito. Vamos usar aqui de artesanato. Crochê. 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 E aqui é a figueira centenária, ó. É um parquinho. Ele sustenta ela até com um barco. Já vimos já ter esse parquinho aqui, essa aro. De tanto que ela cresceu. Passados anos, surgiram tradições folclóricas sobre a figueira, em geral ligadas a voltas em torno dela. Se diz que ao conhecê-la, os visitantes devem dar três voltas ao seu redor de mãos dadas em sentido anti-horário para trazer sorte. Ao redor da praça tem vários museus. Esse amarelo aqui é o Museu de Floripa. É outro. Bem aqui no centro, nessa parte histórica. Olha aí, salgado, três reais frito na hora. Pastel frito na hora. Fresquinho. Ele tá cheirando. O cheiro da figura. Bem em frente à praça que já começa, o centro histórico, né, que é bem revitalizado. Tem os prédios conservados e embaixo são... Total de 250 metros quadrados, primeiro e segundo andar. Lojas, né, comerciais. E o mais legal é que a maioria das ruas aqui não passam carros, né. Dedicada totalmente aos pedestres e a contemplar as... É uma musquinha lá na flor. Olha, qualquer pessoa só sem correntinha ali, né. Uma esquina aqui, uma esquina depois, da praça 15 de novembro e da catedral metropolitana de Floripa, tem uma feirinha. Que casa do povo, aqui tem muitos mercados do povo. É, que mercado do povo. Aqui, muito aconchegante, que tem produtos típicos aqui. A famosa cuca alemã, que é a tradição aqui. Entre outras coisas. E é muito limpo organizada essa feira, eu vou te falar. Olha aí. Tudo aqui no centro histórico, olha que lindo. Eu pensei que fossem castanha, gente. Eu queria comentar mais uma coisa que a galera tá falando. Olha, parece que tem muita castanha de filha. Torta de ricota. Olha, esse negócio de torta, fala um que é muito bom. É, é uma torta. É, que mesmo nos filmes do Hollywood, você encontra pessoas falando, olha, torta, tortinha. É doce. Olha, eu acho que é doce. As cucas são muito boas. Cuca. Cuca de paçoca. Brown e brown. Paçoca. A cuca me lembra esse vídeo do pica-pó amarelo. Cuca. Olha, o chão é tudo limpinho aqui, tudo organizado essa feira. Ela acontece diariamente aqui. Oh, aproximação, oh. Hum, pagando. Oh, olha a tecnologia no Brasil. Eu percebi, olha que eu queria ver, olha como vai entregar dinheiro, oh. Tá aproximado o celular. Centro. E já está. Pra mim, o centro de Floripa é um dos centros mais aconchegantes. Nossa, quando é que vai chegar essa tecnologia? Porque tem muito centro mal cuidado. Até o centro de São Paulo mesmo não está tão bem cuidado. E também é tão histórico quanto o daqui. Mas ela tem muita sujeira. Olha, e aqui essa parte amarela é o mercado público de Florianópolis. Onde tem vários restaurantes, peixarias de peixe fresco pescado na hora. Arquitetura é linda, é histórica esse lugar. Estamos na parte da manhã, então não está aberto para os restaurantes ainda. Mas olha que lindo. E tem muito turístico aqui, tem muita comida típica. Sequência de camarão que são pratos típicos aqui de Floripa, que são como se fosse um rodízio de camarão. Oh, rodízio de camarão. Pera aí, eu não como camarão, mas olha. Seria um prazer provar. É, rodízio de camarão. Todos os tipos, né? É, tem rodízio de tudo lá. Você tem uma academia? Muito artesanato, dá para comprar muita coisa aqui de lembrancinha. Antes de ir embora, passa aqui no centro e compra. Tinha uma geladeira. Um todo. O chaveiro tem a partir de três reais, olha aí. Eu amo Floripa. Olha, tuze, mostra como era antigamente, olha aí. Nossa, mas o mundo evoluiu, hein? Olha aí, olha aí, olha o estilo do moleque. Esses chapéus daqui, aí que usamos. Olha, esses. Tem pessoas daqui de reggae que gostam bastante. Esse estilo. Mas olha o estilo de, como chama queijo? Parece macacão, isso. Clisband. É, Clisband. Cicliband. 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 Mas olha o estilo. Era meio que uma cordinha, mano. Aterraram. Ele virou o mercado. Mas olha como é que era antigamente. As roupas. Você vê, olha. Os barcos vinham até aqui. Nas portas aqui do mercado municipal. As embarcações. Acredito que era o tamanho de exportação. Importação. Nessa outra porta de caça mais é comida. Comida. Os bolinhos ali. Nossa, o cheiro aqui tá maravilhoso. Dez e pouco da manhã agora. Tudo lindo. Organizado. Desde bolos. Não vai dar fome agora. Isso aqui é famoso. Box 32. Cheio de foto com famosos. Então, acabaram de abrir, né? Então não tá... Tá organizado. Tem pescado. Nossa, muito chico. E é pro picho, né? Cabe, pescam aqui agora. E servem aqui a mano. Pescados. Você escolhe o peixe e faz um lado. A tilápia. 15,90 quilos da tilápia. Tilápia. Tilápia aqui é comum. 15,90 quilos da tilápia. Eu gosto de tilápia. Filé de sardinha. Filé de sardinha. Camarão enorme. O tamanho do meu dedo é o camarão. Cara, você vai que as peixareias são todas porcas, sujas, né? Aqui é tudo limpinho. Tudo limpo. É uma das coisas que, ó... Aqui tá bem, assim, bem ilustrativo. Lugares limpos, chão, tudo mais. Ainda tem que ter gota ali pra escanear pra pegar o pagamento. Aproximação. Ó, pagas por aproximação. Esses mariscos, olha lá a lagosta. Lagosta pra cá. Nossa, que grande, hein? 149 mil reais o quilo. É. Tá fresquinho. Pescar agora, ó. 10 mil reais o quilo da tainha. Tainha. É, imagina o tainha. 13 mil reais. Vocês entenderam e viram aí, né? 10 contos, 10 quilos. 10 reais o quilo do peixe aqui. Nossa. Pescado na hora fresquinho. Bem acessível. É. Não é carapau, não. Não é carapau, não. Carapau, família, é o peixe que é bem consumido aqui em Moçambique. E é importante, né? Daqui, falam que até vem da Angola. É. Lleva vários meses. Então, nunca encontramos fresco, assim. Sempre congelado. Ó, o peixe com olhos vermelhos. Sempre terá com olhos vermelhos, quando fica assim, muito tempão. É, tá um com o meu peixe mais consumido aqui. No dia a dia. Sempre sair pra um contetor, comprar um quilinho. É o custo e benefício. É o pai do custo e benefício. Exatamente. Agora, o camarão, assim, tá bem caro. Ih, tá bem. Nem parece que nós, sabe, é que nós exportamos. Mas não parece. Mas não parece. Mas aqui é caro. Reservada de séculos aqui. Olha isso. Na hora do almoço, vai, é sempre cheio aqui. Ó, tem até chiclete de camarão. Com o camarão com queijo. Chiclete de camarão. Com o camarão. Pô, mas... Nossa senhora. Aqui é a entrada principal. Olha aí, que lindo. E bem... As cores desse lugar aqui, te lembram o quê? Um mercado, assim. Mercado... Qual era o mercado ali? O... Aqui, assim, da Bahia. Mercado modelo. É, Mercado modelo. Lembra o Mercado modelo. Mercado público de Floripa. Tem o camelódromo aqui da cidade. O camelódromo, onde você compra coisas em celulares, eletrônicos, em geral, importados. Ó, a lanchonete amarelinha, gente. A arquitetura dela, ela é antiga, antiga. Já comei aqui. Lanchonete amarelinha. Tem PF. E fica bem aqui em frente. O camelódromo. Nossa, olha como tá ali, assim, ó. Parece um quartinho. Ó, do mercado público. É tudo do lado. E aqui o Ticen, o terminal central de ônibus aqui da cidade que te leva pra todos os lugares aqui. É um terminal bem legal. Floripa. E te leva também, te conecta pra fora da ilha. Tem um monte bem aqui do lado. Olha aí, que legal. A rodoviária, o terminal rodoviário da cidade. Bikes? É, bem ali, assim. É, tá ali, tão ali. E patinete, tá ali. Patinete. Ó, mano, eu teria mais curiosidade também com patinete. Esse negócio, nunca... Aqui, vai encontrar nunca. Nunca, não. Internet aí, desconto do app. 11 gigas, o quê? É, nem dá pra ver aí, embora. É? É da operadora Team. Team Chip Top. Tipo, Snaps. É isso. Eu já vi que lá parece que é tão comum algumas operadoras fornecerem alguns serviços de streaming. Tipo, operadoras fornecerem dados e fornecerem serviços de streaming, como o Prime Video, Netflix. Eu não sei como é que mais ou menos funciona isso aí. Tipo, uma operadora... E oferecerem esses serviços. Ah, mas tá bom, hein? Fazer de dar bastante. Ah, mano, se for isso aí, as operadoras aqui iam fazer muita grana, né? Tipo, vamos lá. Pagam valor simbólico. Pagam valor. É que aqui tudo, a internet é cara já. Mas se desse um pouquinho, tipo, fornecer serviços de streaming, como Netflix. Aqui, que Netflix é... É uma coisa de luxo pra pessoa... Dar isso aí. Isso aí já optaram, né? Até no celular, a pessoa ia apagar. É. Ficou essa rua Felipe Schmidt pintada. Celular, você assiste Netflix no celular. Mas como você vai pagar Netflix sem internet? É, fica complicado, porque eles têm que fornecer esses serviços. Olha isso, gente. Ó, na estrada. Na estrada, ó. Sim. E olha o formato da bancada ali. Parece em pedra. Parece em pedra. O Argo Fagundes, na mesma rua. Estão aí, patinete, meu padre. Pega uma, pega duas. Vamos, garoto. Nossa senhora. Esse passeio é incrível. E é lindo ter uns restaurantes baratíssimos aqui, que eu já almocei muito, já mostrei em outros vídeos. Patinete, parceiro. Tem lugar que estão... Se ainda é um sonho ter uma bike compartilhada, os caras já estão andando de patinete. Um túnel. Aqui é a Praia do Campeste, no sul da ilha, bem próximo do aeroporto. As praias do sul da ilha, geralmente, são mais rústicas, com a natureza incrível. E esse aqui ainda tem um plus, um bônus, que em frente aqui tem a Ilha do Campeste, que é incrível. Ilha do Campeste. Você só consegue acessar de barco. É aquela ilha... Olha isso, areia fininha. O sol fala que a água é gelada aqui. É fria mesmo, a água do mar. Mas, assim, do Rio de Janeiro, eu sempre achei mais gelado do que aqui. O espaço na areia aqui é tão grande, dá para as pessoas até... acamparem aqui. É. Dá para acampar, olha, está ali uma casinha, que é acampamento. E é lindo, a cor da água, tudo muito lindo. Mas parece que as ondas são fortes, são fortes ali, viram? Dá para surfar, areia. Eu? Eu amo Floripa. Não, não é o Amo ali, não. É um avião. Não sei qual é o significado. Eu viajo para Floripa. Ou eu viajo de Floripa. Eu viajo de Floripa. Ou eu viajo para Floripa, aeroporto. Ah, sei lá. Graças ao relevo acidentado da Ilha de Santa Catarina, os diferentes ecossistemas presentes são enriquecidos ainda mais por diferentes... Nossa, mas... Olha o número de edifícios. Olha o número de edifícios, parça. Minas costões roxonas e praias, tornando a cidade riquíssima em paisagens naturais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jack Mochila, porque eu estou mostrando aqui para você todos os estados do Brasil. Até o próximo vídeo. Nossa, o nosso amigo Jack, ó, é peso, é outro nível. É outro nível. O cara está viajando em todos os estados do Brasil e tem mostrado isso para nós. É um cara parceiro aqui do canal. Top demais. Recomendo o link dele na descrição. E quando for lá ver vídeo, comenta sempre. Vim pelo canal de Bull Vlogs, que nós conversamos com ele, sim, até no WhatsApp. É um cara muito, muito, muito bom. E é isso, família. Vimos aqui o Floripa, mano. País, ó, a cidade é bem limpinha, mano. Top demais. Com o Char, por Jardim, e presta muita natureza. É top demais o lugar. É top. É cada lugar no Brasil que você se surpreende. Mano, você viu o patinete compartilhado? Pra mim é uma novidade. O negócio está ali, soltinho. Qualquer pessoa pode, acredito, paga um valor ou aproxima, né? Uma vez que ela já aproxima, aproxima, paga e... E o asfalto, asfalto colorido também. Nossa, mano. São alguns detalhes que, de uma certa forma, você pode não perceber ou não prestar tanta atenção, mas muda o cenário. Mudam o lugar, assim, a visibilidade da própria cidade. É top demais. Floripa. É aquele tempero ali, colocaram, ó, a cidade ficou diferente. É um tempero. É um tempero. É um tempero. É uma cidade mais futurista, tecnológica. Aqueles banquinhos parecem pedras. Pedras. É. Muda o cenário. E é interessante que está no meio do mundo. Vou dizer, numa... É uma ilha, como fala. É o meio da... Ah, o meio da pedra. No meio da estrada. E é uma ilha, como fala, Floripa. Top. 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 Top demais. Top demais. E é isso, família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo. Obrigado de coração. Não descansa de deixar aquele vosso like. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal dos nossos amigos. E não saia do vídeo sem deixar o vosso like. E verifique se você está inscrito aqui no canal. E agradecemos imensamente. Obrigado. Obrigado de coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Uuuu. Uuuu.